Bem galera, continuando com a cobertura do Salão Duas Rodas, chegou a vez da X-Motos. Ao meu lado está o gerente técnico Silvano e vai contar um pouco das novidades da X-Motos aqui no salão. Silvano, conta pra gente aí quais as principais novidades que a X-Motos trouxe para o salão. Trouxemos a nova XM250 que agora esse ano veio renovada, ela veio com chassis de alumínio. Vem algumas novidades a mais, também temos o lançamento da nova linha de pneus BR-101. São 14 modelos de pneus novos que estartamos e além dessa temos várias novidades, uma linha de peças que não tínhamos até então, que estão inovando. São os 500 novos itens que estão chegando esse ano ainda, novos produtos. Legal, e falando dos pneus, os pneus são para todos os tipos de motos? São, são a linha popular, linha 125 até a linha CB300, de 125 a 300 cilindrada. Legal, e a partir de quando começam a chegar no mercado os pneus? A partir de janeiro já temos disponível para venda. A partir de janeiro, é isso aí. Obrigado, Silvano. É isso aí galera, continuem ligados, daqui a pouco mais novidades do Salão Duas Rodas. Valeu! O Paso Duas Rodas O que é isso?